Mas isso é roda cultural, batalha de bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Mas isso é roda cultural, batalha de bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! O grego já tá pronto pro ataque, que é dois paques, tá ligado, eu jogo teu tipo, tipo Tupac, cê tá ligado, eu tô chegando na moral, mostrando que o grego já é fenomenal, é tipo CS, tá ligado? Agora eu já mostro que tu não passa de um alienado, tá ligado? Tu não tem um conceito, é AK, é AK, 47, puta, tiro no seu peito, se liga, agora eu tô chegando em delinquente, mostrando que na sua cara eu já descargo peito, cê tá ligado? Hoje tu tá moscando, fala-me frente, tá ligado que tu tá precisando, otário? Agora eu mostro que é gastação, mostrando que você é saco, se não tem confiação Quer falar de cabelo? Se olhe no espelho, se quiser gastar parto, eu tava no cabeleleiro, não aqui Eu vou falar pra ti, é Tupac, mas eu sou mais pesado que o Notorious B.I.D. Então, eu já falo na referência, eu sigo no momento, parça, cê tem temente, cê tá ligado? O verso não tem truque, cê rima mais travado que o Gaguinho do Lunei Tunes, hein? Eu nem podia gastar, eu sigo manda na levada, parça, pra assimilar, porque parceiro, fala nem o pio, vou usar a ID, jovem, pra te mandar pra puta que pariu E eu vou falar, o beat não acabou, ainda dá tempo de matar, então parceiro, naquele pique geral, olhando, porque hoje vai virar uma cena de crime Barulho pra Matulalha! Aí, eu vou falar... Foi essa a sua vida, hein? Vamos voltar! Barulho, quem acha que do MC Grego? MC Lyra! Juurados! Lyra primeiro aude, Lyra volta mais 40 segundos É, cabelo cheiro O cara me faz um orgulho, totalmente O cara faz assim, ó Falou 30 tiro, se liga eu te falo Se liga meu mano, você é um otário Tá ligado mano, cê tá fudido Não sabe nem segurar vassoura pra mãe Quer falar de arma pagando de bandido Então, vou te falar Quer pagar de armamento, deixa eu logo te explicar Porque parceiro, no proceder Porque se sua mãe até te ver com a minha de airsoft Ela vai te bater Pra valer, vou te dizer O beat vai seguindo no replique E hoje eu mato você, sabe por quê? Minha rima em braça, camisa 10 Mas vai ser 10 punchline na sua cara Ela vai me bater Eu refaço, na moral, porque ela é a experiência Ela sabe qual vai ser o meu final Caralho, agora eu mostro que você tá com medo E vai ser o mesmo final que você vai enfrentar o grego Agora eu tô chegando já embrazando Mostrando que nesse cristal eu tô articulando Cê quer falar de beleza, cê tá ligado Mostrando que você é fraco Tu não passa de um alienado Você quer me atacar, cê tá sozinho E comigo agora tu quer mandar esse sorrisinho Caralho, não vou desmerecer Isso aqui é batalha de rimar Irmão, eu não vou pegar você Seu otário, cê tá ligado Nós vítima, cê quer fazer beleza Então faz isso pras mina Tá ligado que agora eu mostro que eu tô imundo Cala a boca, vagabundo Eu disse que você, eu quero conteúdo E aí, bora lá Barulho que eu acho que deu MC Lyra Grego Obrigado Terceiro round em popar Boa, te volta Lyra, começa Quem tem o seu? Eu, pre, pre O que tem eu? O que tem eu? O que tem eu? O que tem eu? O que tem meu bicho Tá bom gente O que tem ele? Ae Ae Mas se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip-hop, hip-hop Falou que eu tô sozinho, parceiro eu te digo Eu chego mandando a flipada bolada que eu sou tipo um só caminho Falou que eu tô sozinho, meu verso é flipado Minha mãe me disse, filho, melhor sozinho do que mal acompanhado Você falou que eu não dou conta de pegar na vassoura Você tá ligado, camarada agora na chaveira de marola Pode crer, moleque zica Eu não falo asneira Eu sei pegar na vassoura e ainda eu limpo a casa inteira Limpa a casa toda, se liga parça Eu tô tranquilão, tem que limpar a casa, a área Porque não é mais do que sua obrigação Vai ser o universo, eu sou cruel É bruxinha montando a vassoura e vai voando lá pro céu Fala essa boca, irmão, tu tá perdendo Isso é obrigação E preferiu invadir, busão, otário, se liga no papo bolado Tá ligado, nós tá na brisa, irmão Escuta uma coisa, irmão, só invade quando tu precisa Não, se liga, eu sou restaleiro Se liga, mano, quer cuidar da minha vida Se liga, parceiro Então, aqui a verdade é muito crua Seu invador, não é problema, meu Tá parecendo as velhas fofoqueiras da minha rua Você tá ligado, tu não tem essência Eu sou velho de idade, de conteúdo Porque eu tenho experiência, otário, se liga Tá ligado, seu cuzão E esse Slay vai palmo com o jovem, mano Querer vim pagar de bichão Barulho pra batalha Bora voltar, família Barulho, quem acha que deu MC Lyra MC grego Jurados Lyra, próxima fase Barulho pra essa batalha